E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Jonathan e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? Como tirar o lag aí do seu Roblox, certo? Você vai estar utilizando o aplicativo que eu vou mostrar para vocês, link para você baixar vai estar na descrição do vídeo e vamos lá agora aprender como fazer o Roblox, parar de travar, como tirar o lag e jogar 100% de boas aí no seu celular Android. Você vai utilizar esse aplicativo aqui, vamos aguardar ele abrir aqui para que eu possa mostrar para vocês como utilizar e como configurar e deixar tudo no pontinho aí para você jogar, beleza? Abriu ele, ele vai pedir as permissões, entrega as permissões sim, porque senão ele não consegue utilizar as coisas de boas aqui, ó. Entrei a permissão, aí é só voltar, apareceu uma propagandazinha aqui, vamos aguardar aqui de fechar, fechei, pronto. Entregou as permissões aqui, ó. Permitir, volta, pronto. Já está no ponto da gente utilizar agora. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em ADD App, procura aqui o Roblox, marca, clique em ADD e Update, certo? Ele vai vir para cá, já está aqui no pontinho. Agora você vai clicar nessa engrenagem, aqui você vai vir aqui em cima, ativa o Wi-Fi, certo? Ativa aqui o Wi-Fi, desce, ativa o Auto Reject Call, ativa aqui o Notification Blocks, Blocking, Notification Blocking e ativa o Clean Black Ground, certo? Essas três opções aqui, para você ver a diferença aí na hora de jogar. Simples e fácil. Clean Black Ground, Black Ground, Notification Blocking e o Auto Reject Call, beleza? Aqui é para poder deixar o Wi-Fi ligado. Pronto. Só fazer isso aqui. Essas são as configurações. Você pode estar ativando isso aqui também, ó, que é o Auto Brilho. Você pode estar deixando aqui para o brilho do seu celular não mexer, não ficar alterando, de acordo com o jogo. Então, você pode estar mexendo aqui. Mas eu recomendo que você esteja desativado. Não faz muita diferença aí, só se você quiser. Ativa essas opções. É só voltar. Ele já está configurado aqui. É só você clicar nesse boostzinho aqui, ó. Ele vai preparar. E agora é só você clicar aqui no Play do Roblox, beleza? Clicou aqui e ele vai abrir para você estar jogando. Simples e fácil. Aplicativo muito bom. Link para você baixar vai estar na descrição do vídeo. É só ser feliz e jogar agora. É isso aí. Falou. Até a próxima. É nóis.